A missão correu muito bem. A missão correu muito bem. Deve ter corrido bem que ele ficou muito tempo no forno, não achas? Olha, Cláudia e Pepe, é por isso que depois eu estes riquei. E ele ficou no forno, mas quem estes riquei foi eu. Eu não sei onde é que fui buscar o Criar e Riquear com a Ana Bela. Ela estava cá há dois anos, quando eu comecei a ver ela estava cá. Ficaste lá. Foi há dois anos. Tens dois anos de memória. Fui ver hoje de manhã por curiosidade. A primeira vez que vim com a rubrica já, porque tinha vindo antes mostrar a loja. Depois a Filipe, a Bernardo, convidou-me para fazer a rubrica. Acho que você é um e-mail dela tão cómico. Foi. Um beijinho grande. E, portanto, foi dia 1 de maio de 2013, a primeira vez que vim. Foi... Da rubrica mesmo? Maio. Maio de 2013, 1 de maio. Muito bem. E... Portanto, hoje é o número 100. Dois anos depois, assinalamos aqui o espaço 100 desta colaboração com a Riera Alta e com a Cláudia Andrade, esse rosto da televisão. E... Já está a impor a própria Ana Bela. E para assinalar este espaço 100, nós temos uma super oferta. Primeiro, fala-nos, Cláudia, desta super oferta. Olha, foi uma ideia que nos surgiu também para agradecer a toda a gente que nos vê lá em casa e também ao Porto Canal, não é? E ao Grandes Manhã, especificamente por este programa número 100, que nunca imaginei. Ainda há pouco estávamos ali a comentar que eu pensei que vinhamos só dois ou três meses até ao verão, vá. Porque eu disse que não tinha ideias para tanto e, portanto... Mas tens. Tens ótimas ideias e sabes bem que as pessoas reconhecem isso e tens de vir bem lá fora. Sim, pedem-me essas coisas e servam para mim porque às vezes vão um bocadinho também ao encontro daquilo que eles querem. E, portanto, decidimos oferecer uma máquina de costura. Tcharam! Muito bem. E como é que podem ficar habilitados a ganhar esta máquina de costura? É uma Bernete. Que é a Bernete. É uma Bernete. O modelo é Sevilla. Exatamente, é o modelo de Sevilla 2. Sim, que é uma edição especial com os nomes de cidades. E esta é a Sevilha. E, portanto, é uma máquina simples, básica, que trabalha muito bem robusta e, portanto, ideal para quem está a começar. Certo. Para ficarem habilitados a ganhar, então, esta máquina de costura, podem, a partir de agora, ligar o número 760-308-108. Este é o número que devem utilizar, uma vez que seja, na tentativa, então, de ganhar esta máquina de costura. Quanto mais ligar, naturalmente, mais possibilidades terá de ganhar. Recordo que este é um número com um custo de 60 cêntimos mais IVA. E desejamos a todos boa sorte. É uma ótima prenda. E serve para que possamos, juntos, assinalar, então, o espaço 100 de corte e costura em colaboração com a Riera Alta. E não podíamos deixar de assinalar este espaço com um bolinho que o Sr. Bolo e a Dona Quixa fez o favor de trazer. Ação, ação? Ana, é louca! Que lindo! Sério? Ah! Aão, ação a roubar a doença comigo! Ai, que lindo! Ana, obrigada! É um grande baracaba. Ata, é espetacular! Aão, é espetacular! Não abrimos o voo, não comemos, não fazemos nada, quer dizer, vamos trabalhar a seguir a isto. Pronto, está bem, comemos no fim. Muito querida, está com experiências e veio. É verdade, eu estava a dizer que não vinha na semana passada, mas afinal, fiz uma surpresa. Olha que giro. É que está com belíssimo aspecto. Deve estar a ótimo deve. Portanto agora vamos ter que focar na costura, não é? Pois, parece que sim. Vamos tentar, enquanto não se esqueçam, ficam habilitados a ganhar esta máquina de costura. Portanto é só ligar, não se esqueçam, tem a informação que já está. A sério? Pronto, boa, ok, ótimo. Por acaso poderíamos falar com a... Isto é a coisa mais lusco-pusco da minha vida. É bom sinal, primeiro. É sinal de que as pessoas estão connosco e que, de alguma forma, disseram sim ao nosso apelo e... Pois, peço a ligar. Mas dizia eu que é bom sinal, sinal de que as pessoas disseram sim ao nosso apelo, ao nosso desafio de ligarem e de ficarem habilitados a ganhar esta máquina. Já atingimos, então, a chamada que tínhamos em mente para oferecer a máquina, a Bernet, de Sevilha 3. E assim sendo, já temos o Feliz Contemplada, uma Feliz Contemplada. Parabéns. Muitíssimo obrigado a todos pela participação. E o que vamos tentar é que o Feliz Contemplada, ou Feliz Contemplada, não sabemos ainda, mas quem atingiu a tal chamada que estava previamente definida, que entre em direto connosco ou que, para a semana, possa estar aqui neste espaço para receber em mãos a máquina de costura. Sei que era, mas há para o Viver Longe, nós nunca sabemos. É isso, vamos tentar. Se Viver Longe, eu envio, não há problema. Nós enviamos pelo correio. É? Pois. Tem que ser. Se Viver Longe, nós enviamos pelo correio. Está bem. Mas Loja é num raio de quê? Pá, é uns 300 quilómetros, caso contrário, tem que haver. Tem que vir. Exatamente, vale a pena, vale a pena. Ora bom, agora rapidamente, vamos... Exatamente, então, a ideia do Letras e Números, também é uma coisa que algumas pessoas me pedem, e como eu ia fazer o número 100, lembrei-me que podia ser uma coisa engraçada de ensinar, porque as letras que são básicas, ou seja, que não têm buraquinhos, são muito fáceis de conseguir fazer, as que têm buraquinhos, as pessoas nunca sabem como é que eu os ando fazer. Um R é sempre mais difícil. É verdade, um R é sempre mais difícil. E eu desmontei lá a loja, porque eu tenho lá Riera Alten, então estive a tirar algumas das letras para trazer. Então, vou ensinar a fazer um A. Pronto, o que é que as pessoas fazem? Primeiro podem desenhar alguma folha ou imprimir, que foi o que eu fiz. Eu imprimi uma folha de papel do tamanho desejado, e pronto, e o que é que se faz? Pega-se nessa folha, recorta-se, e passa-se para dois tecidos, não é? Tem que ser dois tecidos, portanto, eles têm que estar frente com frente, e com a caneta de tecido, marcamos a toda a volta a letra. A letra, o número... Não vou cozer primeiro. Ah, tu cozes primeiro. Exatamente, vamos cozer primeiro. Para quê? Porque vamos cozer em cima da linha. Porque se nós recortássemos e depois cozêssemos, ele ia ficar mais pequenino, porque eu ia fazer a margem do calcador. Portanto, a letra ia ficar significativamente mais pequena. Então, nós agora vamos cozer em cima da linha, e vamos cozer o A todo, exceto o buraquinho do meio. Ok. O triângulo do meio. Vamos cozer a toda a volta. Pronto. Pronto, vamos cozer... Cozer a toda a volta em cima da linha. Deu o E, 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 E. Devagarinho, nos cantinhos com a agulha lá dentro, rodamos e viramos. E vamos cozer mesmo a toda a volta, exceto a parte do interior. Que é o local por onde vamos virar, por onde vamos encher, e depois por onde vamos cozer à mão. Porque se nós cozêssemos isto tudo à mão... À mão, desculpem, não à máquina. À máquina. Se cozêssemos isto tudo à máquina, e quisêssemos deixar uma abertura para virar do direito, e cozêssemos na mesma o interior, nós nunca conseguiríamos virar o A, porque tínhamos que fazer a parte do dentro. Pronto. E é essa a dificuldade das pessoas. Mete-lhes alguma confusão, como é que conseguem fazer isso? Porque há alguns truques, para cozer em redondo, e assim que eu já ensinei, mas no caso das letras não existem truques, é mesmo isto. Então, depois de... Agora vamos cortar as linhas que eu remetei. Agora vamos recortar a toda à volta, com uma pequena margem, pequena mesmo, não deixei muito excesso de cidro lá dentro, que é para não ficar a sobrar. Ah, deixa-me fazer isso, Claudinha. Sim, podes ir explicando. Agora faltava-te a tua tesoura. Eu sei. Aquela tesoura... Eu tenho em casa, Clauda. Magnífica de... Para quem é o tesouro? Usa-te um pouco. Pois deve usar. Não uso para quando... Em setembro uso muito, que estou em cadernar... Livros. Em cadernar caderno. Ah, ok. Livros. Então é em livrar. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Eu estou a ouvir tudo. Eu também estou a ouvir. Nós estamos a ouvir tudo, Clauda. Estou a ouvir tudo. Adoro fazer estas coisas. Ok. E agora? Agora, vamos na mesma recortar aqui o centro. Damos só um pequeno golpe, nos tecidos todos, e vamos cortar aqui à volta do triângulo. Muito bem. Não muito, e não vou cortar pela linha azul. Vou cortar mais ou menos à volta. Pronto. E fica assim um triângulo mais pequeno do que... Não sei se... Sim, sim. É isso mesmo. E agora vamos virar por aqui. Viramos por aqui. Enchemos por aqui com este enchimento específico para bonecos e para almofadas e por aí fora. que é aquele que é anti-alérgico e que os miúdos podem depois pôr os bonecos na boca e afins, que já trouxe várias vezes. Não é para comer, mas... Não. Não é para comer. Porque uma vez eu disse isso e as pessoas achavam que os miúdos podiam pôr isto na boca. Não. É depois do boneco feito. Depois do boneco feito é que podem pôr na boca. Pronto. Empurramos todos os cantinhos. Claro que quanto mais pequena for a letra, mais tem a hora vai dar. Mais difícil. Sim, mais difícil. É porque elas maiores são bastante mais fáceis. Sim, mas aquela lá tem uma forma muito peculiar. São meias toscas essas letras aqui. São rústicas. Não são só os bolos que estão na mala. Rústicos. São as letras também. No fundo são duas girafas de mãos dadas. Quase. A fazer o amor. Eu já não consigo perceber essa parte. Já acho que o que estás a dizer. Pronto. E agora só temos que encher aqui pela parte do buraquinho que deixamos e depois coser a mão pela abertura. Pronto. Eu hoje trouxe uma coisa simples que já sabia que provavelmente não teríamos muito tempo também para terminar. A menina também aos seis passos de televisão já sabe, né? E foi um bocadinho cortado muito rente. Assim eu? Não, fui eu, Maria. Não, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Mas estava certo hoje. Não acerto no nome, não acerto no nome da rubrica, num corte direito. Não tem mal nenhum. Foi só um bocadinho de linha que foi cortada e começou ali a desfazer. Mas não tem mal nenhum. Pronto. E agora? Pelo... Pegamos numa agulha. Já ficou isto aos 15 dias todos. Que eu falei assim aos 15 dias, não é? Tudo uma calça. Tocava sempre o calimero. Sempre. Isto eram saudades tuas, Ricardo. Parece-me. Ou das férias, não sei. Não, eram do Ricardo. E eram do Ricardo. Pronto. E agora? Dupla que é dupla é assim. Exatamente. Ficamos aqui com o buraquinho aberto. Certo. E agora à mão... Agora é que é... Agora é a parte mais chata, mas que é a parte que tem que ser feita. E não há outra forma de se fazer letras em tecido. Nem no museu. Causa agora? E agora vou coser assim. Só o que é que é difícil isto? Por que é que é a mão? Não consigo coser ali à máquina. Porquê? Porque fica feio. Vai apanhar a tecido, vai apanhar. Vai ficar sempre isto a esfiar. Então o objetivo é fazer uma margem de costura para dentro. Tal como está por aqui, no zero que eu fiz, aqui no centro, o centro ficou todo aberto e depois eu cosi à mão. Portanto não é difícil, é? Quanto maior farletra mais fácil será, com certeza, não é? Dobramos um bocadinho para dentro, escondemos o nó que acabou de fazer e depois é o ponto escondido que nós já fizemos tantas vezes. Várias vezes, sim. Sim. Que é sem que se veja a linha, vamos cosendo a toda a volta, metendo a margem para dentro e cosendo devagarinho. Se quiserem, no início, podem dar assim uns pontos mais toscos e depois é que metem a dobra para dentro. Pes isto aí para dentro, lá para dentro, a parte de trás também e apagam-se. Ah, Cláudio, isso é muito difícil. É um bocadinho chato, mas as pessoas querem muito aprender a fazer letras e números e não há outra forma. Então se querem, é assim que fazem. Exatamente, não há outra forma. Vamos dizer-te lá assim com as pessoas, que isto vai custar na mesma. Vai, é chato, mas faz-se. Adoro a tua cor de verniz. Adoro a tua cor de verniz, não adoro, sim. Pronto, veja, e é fazer isto a toda a volta. Ou seja, meter a dobrinha para dentro e coser. Pronto, pacientemente. E voilà! Sem grandes pressas, fazer isto. Sem grandes pressas, em casa. Em casa, claro. Eu sei, pronto. Mas é basicamente isto, que é aquilo que eu estava a começar a fazer aqui, deste lado. Pronto. Sem reventar aqui a linha, como aconteceu, sem stress. Depois aqui também vou coser a mão. Pronto. Pois, tem que ser. Isto é giro, para pendurarem nas portas dos quartos dos miúdos. É giro fazer o nome completo, que eu tinha aí um albúrgues, mas parece que é mais pequeno. Já, já alguém levou. Eu tinha aqui pendurado, mas ele caiu. Mas é um nome que vocês podem fazer em... Vou. Ok. Pronto. Essa é a uma Leonora, que por acaso não fui eu que fiz, foi a Gilda, mas e para ela também. Beijinho Gilda. É, ela que faz. Eu tenho lá a venda na loja e podem fazer por aí fora. Ao contrário. Na cá, da cá. Pronto. Na cá, da cá. É a Leonora, sim. E podem fazer em tamanho pequeno, ou podem fazer assim na horizontal ou na vertical e pendurar nos quartos e por aí fora, nos berços e por aí fora. Muito bem. Muito querida esta ideia. Pronto. Ou quando fazem aniversários, fazerem os números. Sim. Assim, por exemplo, o espaço de 100. Sim, ou um bom. Ao dia 20 e... Hoje, 21. 21 de julho. Ao dia 21 de julho. Cláudia Andrade. Muito obrigada. É um gosto estar aqui com vocês. A Riera Alta, com a loja na Rua do Rosário, no 1710. Sentires, exatamente. Peço desculpa pela troca de informação. Tem mal, né? Com a minha cabeça às vezes. Tem mal, sim. E a minha também. Com o website rieraalta.com. Exatamente. Com a página no Facebook. Muito obrigada. É obrigada a Ana, que já estamos cá às duas há muito tempo. Verdade que sim. E a Ana vai estar aqui, daqui a pouquinho, para o espaço em colaboração com o Sr. Balu e Dona Quiche. Marcamos encontro para a semana. Não podes faltar ao espaço 101. Não, pois. E quando cá estiverem, eu tiver ideias, vamos lá. Nós nunca poderemos parar o dia deste momento com o Sr. Balu e Dona Quiche. Porque eu ia sentir que éramos aquelas professores que separam os alunos da mesma carteira. Sim, mas se portarem mal, vai-me para a carteira de trás e entra a ficar à frente para nós controlarmos melhor isto. Ora, bom, vamos avançar e tal como digamos prometido. Sous-titrage Société Radio-Canada